Bom pessoal, aqui a parte de cima do sangraduro aqui da barragem, a parte superior, lá embaixo você está vendo aquela deságua lá para o riacho dos porcos e com destino ao estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Olha lá embaixo está a jatinha, você está vendo aqui jatinha e aqui é o sangraduro, viu? Tá bom, agora vamos...